Esta é uma art and science camera Possivelmente, não me lembro bem É um modelo que fiz em 1999 É uma camera do final do século 19 Fiz esse modelo com Basicamente com Durepox É uma camera do tipo Lamb Lamb Possivelmente É de 1880 1880 1890 1880 1880 1880 1880 1880 1880 24 24 25 25 23 não encontrei nenhuma foto desta câmera se alguém achar por favor comunique-se comigo pois a foto que eu tinha de uma revista antiga de fotografia infelizmente eu perdi algum tempo atrás é isso aí uma bela câmera fotográfica do final do século 19 de um fabricante inglês é isso aí